Esses são os jogadores com mais títulos na história do futebol, o Lionel Messi chegou a 44 títulos na carreira, lembrando que um deles aqui não é oficial, que é o Olimpíadas, mas aí está computando, ou seja, oficialmente ele tem 43 títulos, o Daniel Alves ao segundo com 42, mas aqui no total o Messi tem 44 e o Daniel Alves 43. Assim como o Maxwell tem 37, Iniesta 37, Giggs 36, Stoicowski 35, Piquet 35, Cristiano Ronaldo 35, Busquets 34, chegou agora com título do Inter Miami, temos também Vitor Bahia com 34, Chave com 33, Miller com 33, Benzema com 33 e Zlatan Ibrahimovic com 32 títulos, ou seja, o Messi são aí de um tempo para cá, principalmente de 2010 para cá, ele conseguiu títulos abertos aí e alcançou o topo ali, né, como jogador com mais títulos, dá para chegar nos 50 títulos oficiais na carreira aí, por que não? Torceremos para isso, né, que o Messi chegue lá.